O que é importante do trânsito de louros, como secretária da ANSA, Associação de Mães da Saputinga, nós temos algumas reivindicações para fazer ao pessoal do trânsito. Muitos moradores da Saputinga e das várias circunzinhas estão reclamando o aspecto da passagem dos pedestres no local do semáforo, onde o pessoal vacila na passagem, porque é muito rápida o sinal que dá direito ao pedestre de passar. Então, é um aspecto que tem que ser visto com rapidez, porque a vida humana é muito preciosa. E ali passam crianças, espírito da escola, pessoas de idade, enfim, é uma advertência importante. Outro aspecto também é a mudança do trânsito. O pessoal não entra mais pela Saputinga, então o trânsito está sendo todo pela Saputinga, principalmente a Rua 1. Então, na Rua 1, às 7 horas até 8, existe engarrafamento e as pessoas estão reclamando porque não podem passar, sair de suas garagens para levar o filho para a escola, porque está no engarrafamento. Eles desobedecem a linha que vem da Rua 1 e interferem entrando na mão esquerda, direita, e seguem um trânsito meio bagunçado da Rua 1. Então, também uma advertência que deve ter de ser feita. E muita velocidade. Ali na Saputinga, era uma área realmente de residência, onde as crianças brincavam na rua, jogavam bola. Hoje, realmente, tem que ter uma advertência maior, porque os carros estão dando muita velocidade. Eu acho que deve ter placas de sinalização, dando a advertência da velocidade. Outra reivindicação do pessoal é o aspecto da entrada da Saputinga. Porque quem vem das praias, ou talvez quem não conheça, quem não mora na Saputinga, ou que esqueça, que não pode mais entrar pela Saputinga, pela Lomão do Júnior, aí tem que vir à cidade, ao centro, para voltar pela Saputinga. Eu acho que também, não sei se... É isso que concorreu para diminuir, para melhorar o trânsito da Avenida Lomão do Júnior. E, embora não seja da Saputinga, outra advertência também é o sinal de advertência do saque. Quando se vem do pontal, na Praça Caio, e o sinal está amarelo, laranja, advertência, rapidamente, ele fica vermelho. Então, existe um confronto dos carros que vêm da Justiça Federal, e já aconteceu comigo, eu parei embaixo do sinal vermelho, porque não deu tempo. Eu acho que isso dá muito curto, o sinal de advertência, da Caio até o saque, para que dê tempo a gente passar. Realmente, não passa, fica. E foi multado, muita gente já foi lutada por isso, e dos recursos a gente perde. Porque o sinal vem vermelho. Ah, isso, obrigada. E esperamos, aliás, que o sucesso da mudança do trânsito seja bem difícil para todos. Obrigada. Obrigada. Eu acho que eu perdi a prática, eu já fui vereador, e tenho muito orgulho de ter ocupado essa casa, porque é de 93 a 96, mas na nossa época os microfones não eram tão sofisticados, e eu atuvi a prática até de ligado. Mas queria, então, fazer uma homenagem aos meus colegas vereadores de 20 anos atrás, aqui dois retornaram à casa, o vereador Gilmar Sodré e o vereador Cosme Araújo, que estão de novo nessa casa. Saudar os meus colegas daquela época, o ex-vereador Bobreira, que, por motivo de força maior, não está aqui presente. Gente, o cidadão, você maiúsculo, todos conhecem a Bobreira, foi um excelente vereador, o vereador Pepeto também, que foi de nossa época, então, eu tenho muito orgulho de ter pertencido a essa casa. E saudar também os senhores vereadores aqui, e parabenizá-los, especialmente ao vereador Alisson Mendonça, e aos demais que aprovaram esse requerimento, de solicitar uma sessão especial, no sentido de que a gente possa esclarecer o que está ocorrendo no trânsito, a gente sabe que realmente problemas existem bastante, mas é oportuno que a gente faça uma explanação, um detalhe de todos esses pontos, o que está acontecendo no dia a dia, as mudanças que foram necessárias a fazer, que foram implantadas, e principalmente, e ele lembrou bem há pouco, o que se pretende fazer daqui para frente. Mas eu vou também dizer que está aqui presente a equipe, a nossa equipe da SUTRAN, que agora é a superintendência, a superintendência de transporte e trânsito, toda a equipe está aqui presente, nós prestigiamos a prata da casa, fizemos questão, colocamos ao prefeito, tão logo que ele nos convidou para ocupar essa Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que existe a área de infraestrutura, a área de serviços públicos e transporte e trânsito, dissemos que a gente não abria mão de ter a equipe de agentes de trânsito, ela integrando toda a cúpula, exceto, evidentemente, a superintendência, o Valério Bonfi ocupou durante um período, durante os primeiros três meses internamente, eu aqui também tenho a obrigação de parabenizá-lo pela sua atuação, o Valério foi muito eficiente, trabalhou com lealdade, com competência, e nós só temos a agradecer a sua dedicação nesse período. O capitão Alianzé Ribeiro foi convidado desde o início pelo prefeito, mas por pertencer à Polícia Militar, a tramitação da sua liberação demorou pouco, e só agora ele pode assumir essa função. O capitão Alianzé Ribeiro está se inteirando da realidade, da nossa realidade, tem feito estudos a respeito do assunto, ele é uma pessoa que conhece bastante o setor, ele é especialista nessa área de trânsito, tem cursos, é instrutor na área, então acho que nós estamos bem seguidos, temos certeza que nós vamos melhorar bastante essa situação caótica que se encontra, ou se encontrava o Transvilhéu, a gente espera que daqui para frente possa melhorar. Mas, vamos claro, na prioridade, a explanar a questão da Sabitiga, já que a nossa querida professora fez essa explanação, a professora Creuza, ela foi minha professora, mas existia um problema, ela era mais nova do que eu, então tem essa questão, e eu tenho que deixar claro, embora ela tenha sido minha professora, ela conseguia ser mais jovem do que eu no momento que ela me ensinava lá no CEMEP, não é professora? Matemática, não é isso? Pois é. Não sou tão bonita, só geral. Professora, vamos lá, eu anotei as questões que a senhora colocou, primeiro a respeito da faixa de pedestre. Alguma coisa aí está ocorrendo, porque o tempo é, eu podia muito bem dizer, vamos resolver, vamos aumentar, mas não é essa a questão. Lá, é dado 20 segundos para o pedestre passar, dentro das normas para a questão, e 20 segundos para os carros passarem. Então, 20 segundos é um tempo mais do que suficiente no pedestre atravessar. Pode ser que as pessoas ali não estejam atentas, e pode ocorrer isso. Não está atento, não viu, quando vai passar já está perto do final. E tem uma questão, mas não podemos, porque se a gente aumenta muito o tempo do semáforo para a passagem do pedestre, ou mesmo a saída dessa ventiga, isso acaba causando mais engarrafamento no grande fluxo que vem de lá do sul. Então, é preciso que haja essa tensão. Mas nós vamos cuidar de, pelo menos, observar melhor, até se existe isso mesmo, se as pessoas ficam desatentas, e criar um sistema de alerta, não sei. Vamos tentar ver o que é possível fazer. Com relação ao fluxo maior de veículos que estão saindo da sapitinha, isso aí é absoluta verdade. Nós notamos isso desde o princípio, assim que plantamos o sistema, é o carro hoje que existe nesse sistema, nessa modificação da Zona Sul, o que existe de problema hoje, é aquele ali, é o volume de veículos que está saindo pela sapitinha. Nós chegamos, inclusive, a fazer duas medições de entrada e saída de veículos. Nós colocamos a gente de trânsito próximo àquele portão do colégio militar, do colégio da polícia militar, ou seja, os carros que estão entrando na sapitinha, dando, vamos chamar entre aspas, a roubadinha, porque acha que por ali é mais fácil. e nesse mesmo período a gente está fazendo a saída também do semáforo. A partir de seis e meia da manhã, de seis a seis e meia, seis e meia a sete, até nove, de meia e meia hora tem a contagem. Muito bem. Nós encontramos uma média nesses dois dias de 510 veículos entrando na sapitinha nesse período, horário de pico, e 635 saindo. Ou seja, apenas 125 veículos são da linha da sapitinha, hoje ali em total. Então, 80% dos veículos que estão saindo estão vindo de fora. Muito bem. Então, a gente precisava medir isso. O que não tem que estar dizendo? Foi isso? Foi aquilo? Inclusive, teve esses dias aí um desconforto muito grande, constrangimento, que o morador dessa fatiga viu o agente de trânsito adotando, ele pensou que era multando. E aí foi, voltou, pegou a máquina de filmar em casa, passou filmando o agente de trânsito, chamando todo mundo disso e daquilo. Quer dizer, as pessoas às vezes, sei lá, enlouquecem, sem mais nem menos, não procuram nem saber o que ele está fazendo. Nós estávamos fazendo uma contagem de fluxo de veículos, número de veículos, para o benefício da prova sapetina. Bom, mas essas coisas ocorrem. Nós já estamos no serviço público há quase 30 anos, sabemos que isso é natural, é do dia a dia. O vereador João Sobrei acabou de chegar e fiz uma homenagem aos meus colegas vereadores de 93 a 96, onde V. Exª fazia parte também da Câmara, juntamente com o Cosme Araújo, que estão hoje de volta à Câmara. Então, nós temos que encontrar uma saída para isso e estamos pensando sim. Uma delas está coincidindo com essa necessidade, com a questão da velocidade. Nós vamos implantar redutores de velocidade para sapetina, desde a entrada, e isso é bom para a questão da velocidade, é bom para o bairro, e inibir um pouco as pessoas que estão furando, vamos chamar assim. Eles dizem, olha, ali tem muito quebra-mola, então é melhor eu ir por lá mesmo. Porque o cidadão, ele tem que entender que pela Lomão do Júnior é melhor. Porque hoje a gente está fazendo contagem, medição, é nitidamente melhor eu ir pela Avenida Lomão do Júnior. A não ser que ele seja muito de perto ali mesmo. Uma casa bem próxima ali da entrada do colégio da Polícia Militar, aí pode ser que ele saia para a sapetina. Mas quem vem de longe, não adianta estar querendo cortar o caminho pela sapetina, achando que vai ser melhor, porque não vai. Rezabemos desse momento, professora, reivindicação de moradores da sapetina para aumentar o tempo de saída. Ah, 20 segundos é pouco, o tempo que está lá é pouco. Achavam eles. Não é. O tempo é suficiente, saem cinco carros sem nenhum problema, eu pessoalmente acompanho, eu estou do dia a dia, eu às vezes paro o carro, ninguém sabe, eu estou ali parado no carro olhando, direitinho contando. Por quê? Claro que eu ouço os meus agentes de trânsito, eu ouço, acredito no que eles estão dizendo, mas é bom checar, não custa nada, não perde pedaço de ninguém. Então eu chego o tempo, quantas vezes eu saio da 13 de maio no horário do pico e vou andando até a Praça Cairu medindo o tempo. Faço isso sempre e eu não moro na Zona Sul, porque a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo. Então, pide um comentário, não, nós não vamos fazer isso, porque se nós fizermos isso, vai incentivar essa roupadinha. Aí sim que vai incentivar. Eles vão dizer, olha, o tempo lá é bom, dá para sair 10 carros de uma vez só. Então, o pessoal da Sabri tem que ter um pouquinho de paciência que nós vamos resolver. temos uma outra ideia que me permita eu não colocar aqui porque não está ainda fechada em termos de legislação, a gente está vendo a legislação sobre o assunto, mas nós temos uma outra saída que pode ser infalível e resolver definitivamente o problema. Certo? Bom, sobre a velocidade eu acabei já falando, junto, sobre o retorno para quem perde a entrada, aí é um problema, professor. porque veja bem, se a gente permite essa conversão à esquerda de quem esqueceu de entrar no lugar certo, todo mundo vai esquecer. Vai esquecer, entre aspas, porque é mais cômodo. Ele não precisa estar entrando lá atrás. Ah, tem alternativa lá, eu esqueci. Quem vai saber se ele esqueceu ou não? Então, infelizmente, não tem jeito. Nós não temos jeito. Ninguém faz o amelete sem regrosolos. Não tem jeito. Quando você faz uma modificação do trânsito, não. tem para onde correr. Alguém ali vai ser prejudicado. O importante é que a gente atenda o maior número possível de pessoas. E é o que está ocorrendo indiscutivelmente. Com relação ao aumento, ao sinal, aumentar o sinal amarelo, o alerta, aquele do saque, isso nós vamos medir para ver. Pode ser que a senhora tenha razão nisso, mas não há, de forma nenhuma, multa ali com relação a isso. no ar, ali não tem o radar eletrônico. Está certo? E dizer a senhora que é advogada que pela primeira vez... Tem um radar ali? Um radar. É, mas não foi por isso. Certamente não foi por isso. Ah, sim. Errou o capitão que está dizendo que não tem um índice alto de notificação. Pode ter sido apontado pelo agente. Mas nós vamos verificar se tem... se o tempo está curto. Pode ser que o tempo esteja curto. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A senhora disse, se nós recorrer, a gente perde. Pela primeira vez em IELS, a Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração, está tendo uma pessoa de fora, uma pessoa neutra. Nós solicitamos a OAB que indicasse um representante para a Jari. hoje existe um advogado indicado por Marcos Flávio, ex-vereador Marcos Flávio, que é presidente da OAB. Nós solicitamos a ele formalmente e ele indicou um advogado que faz parte hoje da Jari. Por quê? Porque nós queremos exatamente isso. Nós queremos transparência. A gente quer que, se o cidadão tiver razão, a multa será do lado assim. Não insistir esse negócio e dizer, ah, não adianta recorrer que perde. Pede se não tiver razão. Se tiver razão, vai ser definida sim. Para isso, a gente fez questão de colocar essa pessoa da OAB, que é a sua entidade, já que a senhora também é advogada. Então, são essas as explicações que eu posso dar com relação a essa pedida. Mas, seguindo, caros vereadores, caro presidente e plateia aqui presente e colegas da Prefeitura da Sutran, o vereador Alisson, ele coloca com muita propriedade que a primeira explicação que nós temos que dar é a respeito das intervenções na Zona Sul. Foram necessárias, nós quando assumimos, e a gente já via o que estava acontecendo no governo anterior, o engarrafamento ali na camiseira da ponte muito grande, porque isso não tem, não é em Léus, em Léus, pode ser em Léus, Salvador, Itabuna, eu brinco dizendo Nova York, Paris. Qualquer lugar que você tem duas pistas afunilando para uma, tem engarrafamento, congestionamento. Então, tem jeito, inevitável. Três para duas, duas para uma, e ali ocorria isso. Eram duas pistas e afunilava, engarrafava. Por quê? Porque na hora da conciliação, naquela hora que o carro faz a negociação, um olha para o outro, o outro dá uma freadinha, quem vai primeiro, quem não vai, um não deixa passar, o outro... Aquilo ali, são segundos e mais segundos que vão se somando e dá o congestionamento e trava. Então, é claro que a ideia de fazer um corredor, ela foi salutar. No primeiro momento, houveram muitas discussões porque as pessoas não estavam acostumadas. Muita pressão, nós resistimos, fomos à imprensa, fomos às raios e disseram, pessoal, tenham paciência, aguardem pelo menos 15, 20 dias que vocês vão ver que o fluxo vai aumentar. Mas a fila está muito grande, a fila está lá na 13 de maio, a fila está no C.A.O. no Opavos, calma, porque está tendo uma obra na 13 de maio. Teve um problema, apareceu um buraco grande na 13 de maio, que a gente está consertando. E aí a fila se estendeu até o Opavos nesse dia específico. Teve um dia que teve um acidente na ponte, um acidente, inclusive, com vítima fatal. O mundo parecia que ia se acabar. Pessoal, foi um acidente que teve na ponte. Paciência, não podemos fazer nada. Mas no dia a dia, o fluxo está correndo normalmente. Hoje, pessoas que moram no César, por exemplo, estou sempre a esse exemplo, é uma pessoa, um amigo meu, agrônomo que trabalha na CEPLAC, Luiz Francisco, Luizão, como a gente chama, ele é a pessoa mais criteriosa, metódica e chata que eu conheço para essas coisas. Luizão, meu amigo do peito, disse o seguinte, Isaac, eu fazia dos séculos até a CEPLAC, ele trabalha na CEPLAC, ou seja, da Praça Cairo, eu fazia 45 minutos todo dia, no mínimo. Hoje, eu estou fazendo 22 minutos, 20, 22 minutos até 25 minutos. E é claro que isso depois, então, é uma pessoa, são várias, falando, e pesquisa também que nós fizemos. Nós fizemos questão de fazer pesquisa porta a porta com os moradores de todos os bairros, inclusive, Sapetiga, Jardim Pontal. Essa pesquisa foi feita e perguntado que transporte essa pessoa usava para se deslocar até o centro. Então, são pessoas que utilizam o ônibus, que utilizam, às vezes, o táxi, o carro particular, motocicleta, bicicleta, e até a pé, que existe. Moradores, no portal, 15 km a pé, gostam de andar. Pronto, meu irmão mesmo gosta muito de andar, sempre eu vejo ele andando ali da ponte. Muito bem. E essa pesquisa deu um índice muito alto de aceitação. Olha que essa pesquisa já tem uns quase 20 dias de realizar, 15 a 20 dias. hoje, se fizer pesquisa, tá melhor. O índice vai estar bem melhor porque as pessoas vão se acostumando. Então, no primeiro momento que nós encontramos aquela situação de engarrafamento, não é congestionamento, é engarrafamento mesmo, no dia 2 de janeiro, nós desligamos os semáforos. Então, foi a primeira providência. Nós colocamos em alerte, no amarelo, no pisca, como a gente chama, vulgarmente, e isso já deu uma melhora. Já melhorou um pouco, não bastante, mas melhorou um pouco porque as pessoas acabavam, a gente tinha que estudar o tempo de semáforo. Tudo isso é importante, não pode estar assim, pernete, coloca o semáforo de qualquer jeito. Tem que ser tudo muito bem estudado. O velho Eduardo perguntou se tem engenheiros cuidando disso. Tem sim. Nós temos o engenheiro André Cabral, de Salvador, que está nos dando assessoria. Temos engenheiros do DETRAN, também que está nos auxiliando. E o engenheiro Ednaldo Azevedo, que também está ajudando. A engenheira de trânsito que a Prefeitura tem, a doutora Elza, ela estava em desvio de função da outra Secretaria de Planejamento, mas já está sendo reproduzida a partir do parecer que foi exarado pela Procuradoria-Geral do Município. Ela já está retornando as suas funções de engenheira de trânsito da SUPAN, junto à SUPAN. Mas, quando nós colocamos, voltando então àquela questão do início do governo, nós colocamos os semáforos em alerta, no amarelo, e isso já deu uma fluidez muito boa no trânsito. Mas é claro que não podia ficar no amarelo a vida toda. Porque muita gente só deixa a computação. Não pode, porque você tem que respeitar o pedestre. E o pedestre, como é que fica? Como é que fica o pedestre? A minha sentida? A pessoa sua não tem problema. Lice. não podia ficar a vida toda. Porque você tem que respeitar o pedestre. Principalmente na Praça Cairu, colocamos os agentes de trânsito fechando o sinal quando era necessário. E melhorou. Mas não era ainda a resposta definitiva. Até que veio o corredor exclusivo, que é uma tendência em todo mundo. Vocês aí que acompanham na imprensa estão vendo jornais. São Paulo, São Vador, todas as cidades já se preocupando muito com esses corredores de ônibus, que é uma medida salutar, porque mobilidade urbana, pessoal, ela não é. Você tem que olhar no conjunto. Você não pode olhar apenas quem está dirigindo o carro. É um transporte de massa. E o ônibus é quem mais transporta. 22 mil passageiros se deslocam da zona sul para o centro por dia. veja bem, 22 mil. Quando nós implantamos o corredor, hoje, esse número já está em 25 mil de fração. Isso já aumentou 3 mil. Por que isso? Porque cada ônibus, espera do Alisson, está fazendo 3 viagens a mais por dia. Isso é muito bom. O tempo que ele está fazendo esse percurso diminuiu bastante. E isso, claro, que incentiva as pessoas a pegarem o ônibus. Olha, melhor eu ir de ônibus, que é muito mais rápido. O tempo está curto, então vamos de ônibus. Agora, é preciso melhorar as condições dos ônibus. Aí vem a segunda etapa, que nós vamos, inclusive, implantar ônibus refrigerado a ar, com ar-condicionado, com linhas, claro, com a tarifa maior, evidentemente, mas linhas que possam fazer com que o cidadão que tenha seu carro e queira descer a menos do carro em casa, ele possa pegar aquele transporte mais, vamos dizer assim, confortável. além de uma renovação de frost que nós estamos exigindo das empresas, isso aí é para a EOS como um todo. Então, outras intervenções foram feitas, podre de árvore, alteração de placas de sinalização, proibição de conversões à esquerda, todas aquelas proibições de conversão à esquerda, que não é necessário, porque cada vez que o carro converge à esquerda, já causa o engarrafamento de quem vê no sentido contrário. Muito bem, aí, vocês perguntam, vai ficar nisso? Não. Nós estamos ainda procurando outros mercadinhos para melhorar mais ainda enquanto não vem a ponte, porque solução definitiva, pessoal, vereadores, amigos, é só quando vem a segunda ponte. Não adianta dizer que ninguém vai fazer mais que dizer que vai resolver definitivamente. Solução definitiva só para a segunda ponte. Agora, nós temos que encontrar alternativas, nós temos que encontrar opções para que o trânsito flua melhor. E isso está ocorrendo indiscutivelmente. Nós temos recebido ligações, mensagens de pessoas que eram contra nos primeiros dias. Tem um amigo comerciante, Isaac, pare imediatamente, pelo amor de Deus, não deu certo. Volte, segure, amigo, calma, quer paciência, eu me comunico muito, uso muito o Facebook, porque é um meio de comunicação eficiente, vou nas rádios quando é preciso. Então, essa comunicação com a comunidade é importante porque a gente vai sentindo o que é que ela está pensando, o que é que ela ia ouvir nos sugestões. Muitas ações que foram realizadas foram opiniões do público que foi colocado, foi analisado tecnicamente pela equipe da Sutran e se constatou que podia ser feito. Então, aquela entrada ali, por exemplo, da CEPLAC, essa sugestão eu ouvi de um cidadão há alguns anos atrás, há uns três ou quatro anos atrás. Por que não abre ali? O pessoal tem razão. Vamos abrir ali a Nanere, tirar aquele pisma que a gente chama popularmente de gelo baiano, porque você já ganha um tempo, já ganha metade do tempo do semáforo. porque quando abre o sinal para o pedestre atravessar, é o mesmo tempo em que o carro entra no terminal daquela rua, não mira o carro de que é a rua do terminal e vice-versa. Então, você já ganha esse tempo que antes você tinha o tempo do pedestre, o tempo que quem fazia conversão à esquerda e quem está no centro entrando para a praça ali do terminal e o tempo normal. Então, a gente vai ganhando segundos aqui, segundos ali e o resultado é esse que vocês estão vendo. Então, com relação à Zona Sul, meus caros vereadores, é isso que eu tinha que falar. Com relação ao Baitava, é claro que depois de qualquer questionamento eu respondo. Eu não sei quanto tempo que eu posso usar. Com relação ao Avenida Baitava, também, era uma ficha muito grande, a gente via, de estar ali no dia a dia, eu frequento muita feira no dia de sábado, não abro mão de uma feijoada assim que tem lá, a feijoada da gordinha ali na feira, estou sempre ali no sábado e vejo a balbulha que era o trânsito ali naquela região. Então, a gente tomou a providência de fazer primeiro um teste em qual sentido a gente deixava a via mão única no sábado, dia todo e domingo até meio-dia, até uma hora da tarde. Primeiro, a gente fez no sentido os carros que vêm do Parque Infantil, seguindo em frente e saindo lá na Avenida Itabora. Ali tem um problema porque não tem semáforo. Então, os carros que saíram nesse sentido, quando eles chegavam ali perto do shopping, perto da antiga padaria Santa Cruz, o carro para fazer conversão à esquerda para voltar para o centro tinha problema porque não tem semáforo. Fizemos, então, o teste no outro sentido. O carro da Avenida Itabora entrando na Avenida Itabora para sair do Parque Infantil. E quem tiver saindo vem pela Avenida Lidolfo Collor porque tem semáforo para você conferir a esquerda. Então, é claro que essa segunda alternativa foi aprovada. Nós já vamos inverter a mão daquela rua que passa em frente do supermercado Meira, aquela rua que fica por trás da feira. Vocês então devem estar sabendo o que é. Nós vamos inverter porque quem tiver aquele sentido entrando na Avenida do Baitavo sem quiser voltar ele não precisa ir no Parque Infantil para retornar. Ele pode retornar por ali e deixar aquela rua anterior mão em contramão naquela rua Z do Delta. Então, são pequenas alterações que estão sendo feitas que estão melhorando, estão fluindo. Claro que nesse momento aquela rua está em obra. Vocês sabem que é uma obra da Coelba, é uma obra que está demorando muito mas está em execução. É uma obra que está dobrando a capacidade de energia da cidade, está ligando as duas estações, a subestação do Distrito Municipal, a subestação da Conquista, obra necessária. Nós estamos apertando muita empresa, apertando muita Coelba porque estamos fazendo a obra e deixando para trás a recomposição asfáltica. da Coelba, que está no fim, a Advancementa, da Coelba. Ainda não,